Vai explicando o que é que é e o preço que a gente vai preparar. Olha só, pessoal, esse aqui é um anda já, velho. Olha que coisa linda, gente. Anda já, tem pra menino, tem pra menina, é uma coisinha... Eu já tô... eu não sou pai ainda, meu amigo Siqueira, mas eu já tô pensando, viu? Pensa. Não tenho nem pretendente, mas... Olha só. O bilho tá aí, disponível. R$ 250,00 agora, R$ 149,99. Gente, olha que coisa... R$ 250,00, R$ 40,00 em desconto e ele... Olha, olha. Vamos pagar o namorado. Não dá. É, é. O menino fica brincando dentro de casa, escuta toda a musiquinha. E quando é que para? Show de bola, viu? E quando é que para? E aqui tem roupinha também. É porque vai passando a musiquinha. E não para, não? Quando você... quando terminar a musiquinha, para. Olha, tem a roupinha também, olha a coisinha linda. Olha aqui, Siqueira, olha só. Olha esse macaquituzinho de bebê, olha a coisa linda. Toda a roupa de bebê, pessoal, também. Roupinha de bebê. Olha só. Vai pedir o preço. E aqui também. Essa daqui, olha, oferta especial. Essa você vai saber na loja. É 40% de desconto. Toda essa roupinha eu trouxe para o pessoal ver que tem também. Tem roupinha, tem sapatinho, tem tudo. Tem carrinho de bebê, olha. Esse aqui foi um sucesso ontem. Esse, pessoal, ele custava R$ 449,00. Hoje, sabe quanto vai pagar? Olha só. R$ 239,99. É 40% de desconto na hora. E aqui, ó. Jogo para cama casal. 4 peças. O que custava, pessoal? R$ 100,00? Hoje só paga R$ 59,99. Tá gostando? Olha aqui, ó. Tá com calor? Leve seu ventilador. Ar no tubo silêncio. Só vai pagar hoje R$ 159,99. Lembrando, essa promoção é só quando eu anuncio aqui no meu amigo Siqueira Júnior que você leva R$ 159,00. Se for no dia normal, é R$ 240,00. Hoje, R$ 159,00 é ar, não é tubo silêncio. Então, já sabe. Pensou em comprar barato? Pensou em economizar? Nasci os mais prazos, mais barato. E aí, o que você está achando? Você tem netinha? Eu tenho um filho. Já tem que separar o seu. Laura quer um, é. Mas tem que separar o seu. Esse daqui tem poucas unidades. Sabe o que é o meu medo? É que a música não para. Isso de madrugada, dentro de casa, de noite. Se esse negócio começa a cantar, não fica eu, nem Laura, nem ninguém. É meio que ele vai. Olha o boneco, olha. Olha. Aí ela vai ficar curando. O DJ, o proletor. É bom, não é? Quanto, quanto, quanto? R$ 149,99. Eu quero um disso. Vai querer um desse? Eu quero, eu quero. Já vou separar o seu. É um menino ou uma menininha? É um menino. Pronto. Olha, esse daqui já fica para levar para ele. Para o meu? Pronto, guarda aí, meu filho. Segura. Leva para a roupa também. Segura que você é o dele. E aí, meu filho.